Lutando pra tirar tudo que eu comi esses dias, um bebê ali dormindo, o outro bebê ali treinando e o outro tá lá no parquinho com a vovó. Vambora bebê. Escorrega, escorrega, um, dois, três e... Já, Gabriel, moleque. É gostoso. É gostoso. É gostosão. De novo. Um, dois, três e... Já. Minhas vidas, tá com fome? É dieta, um, dois, 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 dois gramas de arroz e 200 gramas de carne. Então tá. Tava na piscina, tava nadando, príncipe. Tava nadando, tava. O que você veio fazer aqui, papá? Papá. Suco. Suco, papai, suco. Ah, suquinho. Suquinho verde. Suquinho. Olha lá. Água. Água. Mãe vai pegar. Filho, não era a água que você queria? Filho, olha lá, comendo o restinho do arroz que o papai deixou cair na mesa. Você não passa fome, não. As pernas. Vai dormir na noite escurada, né? Sim. Conseguiu. 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 Vai dormir na noite escurada, né? Vai dormir na noite escurada, né? Vai dormir na noite escurada, né?